Eu acordei vazio, sem vela nem pavio Com sentimentos de suicídio, homicídio, fraticídio É este abismo que se estende à minha frente Que me ofende, será que mais ninguém se sente? Será que alguém entende? Deprimento, doente, decadente Século XXI, hedonismo, egoísmo Ego, teó, etnocentrismo Fuck it, mas o que é feito do atropismo? Cataclismo, sinto-me amarrado, acorrentado Num epicentro deste enorme cismo Sociedade, dona da idade Poço de iniquidade, homens pela metade Políticos sem arte, princípios veracidade Vocês cospem-me mais vela das artes A verdade, hoje traz-te um ego e chora Pela morte da igualdade, liberdade E da fraternidade E aqueles que dançando foram julgados e santos E aqueles que rindo e sorrindo foram vivendo e amando A termir os felizes inconscientes Porque subvivo com a infeliz consciência Que alguém me guardou para destino Bitches ao poder, os filhos já lá estão Contra a máquina do sistema só para Quando parar a operação A minha mãe ensinou-me que o princípio faz o homem Escreve a tua história e tenta ser um pouco melhor que ontem Trajo-me para lá Desta estrada Deste beco Deste beco Deste beco Diamantes, sangue Contra a pobreza de espírito e de estupidificação Contra a preguiça mental em que caiu esta nação O ócio é o terreno verde, o promulgado Caminha faminto, o instinto Ao desafio neste caminho Sinto, não minto Faz pela vida, ouvido afaste rapaz Já ouvi-se mais da gap e tu sabes que és capaz Vejo uma princesa preocupada porque não comprou Aquele relógio, aquela mala do híbrido Enquanto isso do outro lado me espera alguém que grita Mais um prazer enquanto ano Que agonia e frita Uma criança morre Uma criança chora Uma criança espera Uma criança implora Uma tumba explode Mata centenas de inocentes Da pura Amazônia Zimbábue O planeta morre Não se sentes Sinto aqueles que partiram o intestão comigo Os que ficaram ajudam-me a sorrir Quando nada mais faz sentido Cada lágrima peguei um jornal Ensino que o mundo não gira em torno do meu umbigo Viajo para lá Desta estrada Deste beco Que eu ando Ando Perdi-me Perdi-me No meio do linho Sobre-me Do fim de a toque O hipopela Se abraça A alma que eu sou Perdi-me Pra lá Desta estrada Deste beco Que eu ando Ando Perdi-me No meio do linho Sobre-me Do fim de a toque O hipopela Se abraça A alma que eu sou I don't care who's first or who's last